Olá, sobrevivencialistas! Eu sou o Juro Lobo e hoje eu trago para vocês um novo projeto, que é o projeto de uma construção de uma horta hidropônica vertical em PVC. O que quer dizer isso? Para aqueles que vivem em meio urbano, é difícil a gente pensar em produzir alimentos num local onde a gente não tem terra. Então, pensando nisso, eu comecei a desenvolver pesquisas relacionadas a qual seria o meio mais fácil de você produzir alguma coisa mesmo tendo só cimento e azulejo na sua casa. E a conclusão mais interessante que eu cheguei foi a hidroponia. Por quê? Porque a hidroponia, para aqueles que não conhecem, é um sistema onde você utiliza água para passar os nutrientes para a planta. Sendo que existem várias técnicas. A técnica que eu vou mostrar neste vídeo é a MFT, que nada mais é do que a filtragem de nutrientes através de uma fina camada de água. Como que funciona? Existe uma bomba com um reservatório que manda água para algumas canaletas. Essa água passa pelas canaletas e volta para o reservatório, ou seja, é um ciclo fechado. Nessa água, eu tenho todos os nutrientes necessários para que a planta se desenvolva. Nessas canaletas, eu tenho furinhos onde eu vou inserir as mudas. E as mudas, com a raiz em contato com a água que passa nos canos, que é uma água de mais ou menos 1 a 2 cm de tamanho, faz com que essas raízes absorvam os nutrientes dessa água que está passando e cresçam. Ou seja, é uma plantação sem solo, o que é interessante para aqueles que não gostam de sujeira. E também porque a hidroponia não favorece o crescimento de pragas, já que você não tem um solo e também a produção é muito maior. Enfim, é um projeto relativamente longo. Essa primeira parte que eu vou mostrar para vocês é somente o projeto de construção. Desde o momento em que eu compro os materiais até o final do projeto. Eu ainda não vou colocar a implantação do projeto, ou seja, o cultivo das sementes e a produção de alimentos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e porque eu ainda estou fazendo isso. Se eu já estiver terminado, segue o link aqui. Se eu não coloquei o link é porque eu ainda não terminei. O vídeo vai ser longo, eu espero que vocês gostem. Eu não vou colocar nada muito teórico para vocês. Eu espero que vocês acompanhem as minhas tentativas e erros. E é claro, eu não posso garantir também que vai dar tudo certo, porque eu não sou um especialista na área. Eu estou fazendo um projeto a partir de pesquisas que eu vejo na internet e me embasando em projetos de outras pessoas. Chega de falatório. Vamos lá ao vídeo. Eu espero que vocês gostem. Até o momento eu comprei quatro canos de 75 milímetros de dois metros de comprimento. Por quê? Porque eu vou fazer quatro prateleiras. Você pode observar que eu tenho também as tampas de cano de 75 milímetros, a abraçadeira com os parafusos e a caixa de ferramentas, que é algo que eu já tinha, a furadeira e a serra de copo, que é esse objeto aqui. Qual que é o objetivo hoje? Eu já fiz um para testar para ver se funcionaria. E o que eu vou fazer hoje é isso aqui. Veja bem. Basicamente é o tubo, selado nas pontas, com a tampa de cano já colada e pequenos furos. Nesses furos aqui que vão entrar as mudas. Agora vamos ao trabalho. Para começar, qual que é a ideia? Você usa os tampos. Aqui você tem cola para PVC, adesivo plástico PVC, que é para selar o cano. Para você fazer isso, você tem que passar uma quantidade relativamente boa de cola no cano, em toda a área dele. Porque como você vai estar lidando com água, você não pode ter vazamentos, né? Deixa eu deixar isso aqui que eu estou me atrapalhando. Aí. Pronto. E aí também você passa um pouquinho na parte interna aqui do tubo. Aí. Pronto. E aí basta você colocar. Aí. Deixa aí que aí ele vai secar. Fazer a mesma coisa do outro lado. E assim eu vou ir fazendo com os quatro tubos. Basicamente o que eu faço é. Nove centímetros de distância da boca. Eu marco o primeiro furo, certo? Ou seja, você vem aqui e... Primeiro furo, tá? A partir daí, eu marco vinte e cinco centímetros de distância de um para o outro. Deixa eu colocar aqui. Vinte e cinco centímetros. E assim eu vou continuamente até o final do cano para poder saber onde que eu vou furar depois. Agora o que eu vou fazer é marcar, fazendo um pequeno furo com a broca nesses furos para depois eu entrar com a serra-copo, tá? Para aqueles que não conhecem, essa aqui é a serra-copo, ela é feita para perfurar buracos circulares como aqueles que vocês viram no outro cano. Agora eu só vou utilizar aquele buraquinho que eu fiz antes para mim poder servir de guia para poder não escorregar a broca, né? E aí eu consegui fazer os furos na forma correta. Veja bem. O furo fica redondinho, certo? Aí é só você retirar o excesso aqui desse cano de PVC e vai para o próximo buraco, sem muito segredo. Depois de você finalizar os buracos, o que você vai fazer? Está vendo que o cano está cheio de rebarbas aqui, né? Essas rebarbas, elas podem causar problemas depois que você ligar o sistema. Por quê? Porque está vendo aquele pozinho acumulado lá no fundo, ó? Esse pozinho aqui, ó, ele, se ele entrar no sistema de bombeamento de água, você queima a sua bomba, tá? Então isso é um sério problema, então é melhor você não arriscar e aí você, qual que é a ideia? Pega uma lima ou uma lixinha, passa aqui para retirar essas rebarbas, né? Depois joga uma água com força lá dentro, enche com bastante água, tira todo esse pó que você está vendo lá dentro, porque assim você garante que o seu sistema não vai ter problemas, tá? Então agora eu terminei os canos, como vocês podem observar, já queria dar uma dica para vocês, não confiem na medição do tamanho do cano da loja, como vocês podem ver os canos estão todos alinhados ali e supostamente eu havia pedido dois metros, olha só a diferença de um cano para o outro. Lembra das rebarbas que eu havia falado para vocês retirarem, né? Olha só, alguns já estão com quase nenhuma rebarba, tá? É um trabalho meio difícil, eu peguei uma lima, né? Estou passando uma lixa agora, mas antes de terminar esse trabalho, eu estou vendo se existe ou não algum vazamento. Como vocês podem ver, tem água dentro dos canos, era só até o tanto de rebarbas de plástico flutuando lá dentro, para mim ver se realmente não há nenhum tipo de vazamento nas tampas ou algum buraco que esteja desregulado e faça com que a água caia para fora. Até o momento não aconteceu nada, então está aprovado. Outro ponto importante que eu queria mostrar para vocês, que o espaço que eu vou estar utilizando é esse aqui. Não sei se vocês lembram, para aqueles que já acompanham o blog, aqui havia as hortas, né? A horta suspensa. Eu retirei porque eu doei para um amigo que está começando o cultivo e também porque eu não estava tendo tempo de gerenciar para regar, para retirar erva daninha e etc. E aí eu acabei verificando que a produtividade estava muito pequena. O fato de montar a horta hidropônica, não só como experimento de conhecimento, também é para mim poder ter um negócio mais gerenciável. Ou seja, eu coloco um timer lá na bomba e ela trabalha sozinha a semana inteira. A próxima etapa é essa aqui. Veja bem, eu coloquei aqui o cano, o joelho do cano, né? Certo? Com um pedacinho de cano inserido aqui dentro, para que eu possa, então, iniciar o processo onde a água que vai vindo aqui vai descer para o próximo cano. Bom, como não tem como eu trabalhar e filmar ao mesmo tempo, olha só o que eu estou fazendo na base da gambiarra mesmo. Peguei uma broca grossa, né? E aí eu furei aqui e vou desgastando a borda junto com a furadeira. Vou prensando a broca contra o lado e ela vai abrindo o buraco. Tanto que, olha só, já tenho um encaixe, tá? Eu não estou colocando o joelho diretamente no cano, estou colocando uma pequena quantidade de cano antes, né? Um cano reto, para que eu tenha como sustentar o cano aqui dentro, tá vendo? E aí eu posso colar ele com mais facilidade. Tá aqui, esse aqui é o cano que eu estou utilizando para fazer a junção de uma canaleta para a outra, tá? Eu venho aqui, corto um pedacinho dele e colo nos dois cotovelos que ligam um cano ao outro. Não tem muito mistério nisso, mas é importante mostrar para vocês. Aí, depois de eu cortar o cano, eu simplesmente encaixo ele nos dois joelhos aqui que eu tenho. E aí basta ir até o furo e encaixá-los lá. E aí eu pego os dois canos, né? E conecto a extensão aqui entre um e o outro. Para colar, eu uso cola PVC e também silicone. Você pode ver que está tudo lambuzado de silicone para ter certeza de que não vai vazar água, né? Dos dois lados. E aí eu faço isso também nas outras junções. Um novo dia de trabalho para mim. Eu não consegui filmar o outro passo da câmera porque a câmera estava sem bateria, mas enfim, vou poder explicar para vocês agora. Olha só como é que está o sistema. Aham! Certo? Eu garanto para vocês que para mim a parte mais difícil de todo esse projeto foi prender as canaletas na parede. Agora eu vou mostrar em detalhes. Olha só. Aquelas braçadeiras que eu havia mostrado anteriormente estão aqui, né? Eu botei duas por cano, tá? Olha só. E o mais difícil que eu gostaria de comentar com vocês é a questão do nivelamento. Porque, óbvio, o cano não pode ficar reto. Porque se ele ficar reto, a água não desce, tá? Então vocês podem ver que cada cano tem uma inclinação. Veja bem. Nós temos esse cano inclinado para cá, esse para cá, esse para cá, esse para cá, esse para cá. E qual foi a minha grande dificuldade? Foi, na verdade, deixar os canos com mais ou menos a mesma angolagem. Que é muito difícil. Visto que eu não tinha nenhum equipamento de tecnologia, digamos assim. Eu consegui um aplicativo para colocar no iPad e usei o iPad como nivelador e consegui nivelar mais ou menos. Claro que não está 100%, né? Existe uma variação de mais ou menos 0.3 graus para cada cano. Eu não consegui deixar perfeito. Como vocês podem observar, eu falhei várias vezes durante o processo. Olha só. Vou ter que passar uma massa corrida para tampar esse buraco aqui. Nada que uma ida até o centro da cidade não resolva. Depois de muito andar procurando uma loja que vendesse bombas de aquário. Que aqui na cidade é meio difícil. Encontrei no meio de uma loja de produtos agropecuários misturado com produtos de pet shop. E comprei essa bomba aqui. Eu fiquei espantado pelo seguinte. Inicialmente, a moça me sugeriu uma bomba de 2 mil litros. 2 mil litros por hora. Por quê? Pode parecer muito. Mas a questão é a seguinte, pessoal. Uma das dificuldades que eu não sabia que eu ia enfrentar é o fato seguinte. Como a primeira canaleta da horta está muito alta. Ou seja, em torno de 1,50m, 1,70m. Eu preciso de uma bomba com força suficiente para mandar água. Lá do reservatório de baixo. Até a canaleta lá de cima. E isso, de certa forma, exigiu que eu comprasse algo com um grande fluxo de água. Ou seja, uma bomba mais forte. São 2 mil litros por hora, como eu havia dito. E me parece que vai suprir a minha necessidade. Deixa eu mostrar para vocês. Pois bem, essa aqui é a bomba. Olha só. Está aqui. Ela vem com esse suporte para você prender por dentro do reservatório. E ela tem duas saídas. Ela tem uma saída de 3 quartos e meia polegada. O que eu fiz até agora? Eu mostrei para vocês a bomba recém comprada. Coloquei ela em teste. Porque ela tem uma saída de 3 quartos e meia polegada. Eu coloquei ela só com a de 3 quartos e a água ficou muito forte. Então eu fiz uma espécie de gambiarra aqui. E o que eu inventei? A 3 quartos está ligada em um redutor de fluxo. Isso aqui basicamente é uma torneira. Está vendo? Onde você liga o fluxo ou diminui ele. E aí a saída de meia polegada é a que está levando a água para a canaleta. Por enquanto está desconectada no momento. E aí para a água não sair muito forte aqui. Eu abro um pouco o fluxo aqui. Então eu distribuo a pressão de envio entre esses dois lados. Já coloquei lá no balde. Funcionou. Vou mostrar para vocês agora o reservatório. Esse aqui é o reservatório de 50 litros. É um galão reutilizado. Antes ele era usado para carregar suco concentrado. Se você for comprar um galão reutilizado. Lembre-se disso. Compre alguma coisa que não tenha produtos químicos. E que seja opaco. Para não permitir entrada de luz e desenvolvimento de águas dentro do galão. Aqui vocês podem ver. Eu fiz uma abertura para a bomba ser inserida. E os canos passarem também. Depois eu vou fazer uma tampa. Eu ainda não sei como eu vou fazer. Acabei de colocar a bomba lá dentro. Não sei se vai dar para ver aí. Ela está lá no fundo. O cano sobe. Ele vai passar na verdade por um furo aqui. Ainda não fiz. Então só para testar eu coloquei aqui. Esse é o barulho da bomba funcionando. Bem baixinho. Quando eu tampar isso aqui vai ficar mais baixo ainda. Aqui está vazando um pouquinho de água. Porque eu só coloquei isso aqui improvisado. Para poder testar o sistema. A mangueira está soltando água aqui. Eu provavelmente vou ter que regular esse fluxo de água. Para deixar ele o tamanho correto. Mas enfim. Olha lá. Tem água passando. Ali. A água descendo e etc. E o sistema. Olha. Já está começando a fazer o fluxo. A água começou a entrar aqui agora. E é isso aí. O sistema está operante. Como vocês podem observar. Então. A parte funcional já está feita. Claro que eu vou consertar aquele vazamento ali. Agora está na hora de fazer. Os detalhes finais da produção. Em uma pesquisa subsequente. Ou seja. Quando o projeto já estava encaminhado. Eu descobri que canos PVC brancos. São bons. Mas a longo período. Por permitirem a passagem de luz interna. Ou seja. Fica claro lá dentro. Eles permitem a criação de algas. Nos canos a longo prazo. E isso pode afetar a eficiência do sistema. Então eu decidi fazer uma atitude corajosa. Comprei um spray grafite. Vou desmontar todos os canos da parede. E pintá-los de cinza escuro. Para que o cano fique mais opaco. E não permita a passagem de luz. Isso vai dar trabalho. Mas vamos lá. Cá estou eu pintando. Não estou fazendo nenhum trabalho. Absurdo. Só estou passando spray mesmo em cima. Não estou passando selante. Nem primer. De nada do gênero. Só estou jogando spray. Para que ele possa ficar mais escuro. Já que a pintura não precisa ser tão resistente assim. Prontos para verem uma mudança expressiva. Olha só. Está parecendo quase um trabalho de profissional esse negócio. E aí aqui eu já fiz o outro furo. Para colocar a mangueira. Deixa eu colocá-la aqui. Aqui. Está vendo? Aí eu venho aqui. Vamos aí. Muito trabalho. Tadã. Agora o que eu vou fazer. É selar mais uma vez todas as saídas. Para evitar qualquer tipo de vazamento. Vejam só. Já coloquei o adaptador aqui. Para retornar a água para o reservatório. Agora o último passo. É colocar uma tampa aqui. E puxar a extensão de energia daqui. Até a tomada mais próxima. Então após todo esse longo trabalho que vocês puderam acompanhar. Finalmente eu consegui terminar o sistema. Agora eu vou mostrar para vocês. Olha só. Está aqui. Como vocês podem observar. Ele está em operação e é muito silencioso. Veja bem. Aqui nós temos o reservatório. Vocês puderam ver que houve uma melhora. Antes nós estávamos com um buraco aqui. Eu furei as duas tampas. Para fazer com que as mangueiras passassem por elas. Aqui eu enfrentei uma gambiarra que eu ainda vou melhorar. Mas por enquanto deixo assim para tampar aquele buraco. Peguei uma tampa de uma vasilha de plástico. Coloquei aí. A partir daí a bomba lá dentro está funcionando. A bomba está sendo alimentada por essa extensão. Olha só. Uma extensão que eu coloquei aqui. Passa por aqui. Vai por toda a parede. Até a tomada mais próxima. Lá dentro da casa. Enfim. A bomba vem. Joga a água para cá. Como vocês puderam acompanhar. Passa por todo o local. Vocês podem ver até o nível da água. Aqui a água está passando. Está funcionando normal. Ainda existem algumas variações de nível de água. Como vocês podem ver aqui a água está em um nível baixo. E aqui mais para o final a água está em um nível mais alto. Que é algo que eu vou ter que resolver mais para frente. Não há mais nenhum vazamento. Eu estava tendo problemas de vazamento nessa mangueira. Que é a que fica sob mais tensão. Por causa da mangueira dobrada. Então eu resolvi com um durepox. Lembrando que eu coloquei silicone porque eu não havia lembrado do durepox. O durepox se mostrou muito mais fácil de selar as saídas dos canos. Esse é o sistema. Aqui eu vou colocar copinhos. Onde as plantas vão ficar penduradas. Por dentro desses copinhos recebendo a água. E então crescendo dentro de uma espuma. Mas isso vai ser assunto para outro momento. O que eu queria mostrar para vocês é o sistema operacional no momento. Essa primeira parte vai ser uma parte onde eu mostro a construção. A partir daí, numa segunda parte que logo vai sair. Se já tiver saído eu coloco o link aqui. É o momento onde eu vou mostrar para vocês como produzir. Eu vou mostrar a minha experiência em produzir as alfaces. No caso que vai ser o vegetal que eu vou tentar aqui. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Aqueles que já tem essa experiência em casa. Já fizeram. E sabem que eu vou encontrar alguns desafios. Me avisem nos comentários. Porque eu ainda estou em processo de aprendizagem. Fiquem à vontade para copiar o projeto. Está aí a ideia que todo mundo tente fazer isso em casa. Porque a sustentabilidade não está tão longe quanto as pessoas pensam. Só que eu tenho espaço para 32 pés de alface. Então, poxa pessoal. É muita produtividade para pouco espaço. Enfim, chega de falatório. Eu vejo vocês na parte 2. Se vocês gostaram, dê um curtir aí para ajudar a gente. Eu devo lembrar que a bomba de água e também alguns trechos desse sistema todo foram comprados com o dinheiro que os vídeos do blog estão rendendo. Então, se vocês gostam dos vídeos, pessoal, dê um gostei, favorita, compartilha com as outras pessoas. Porque assim a gente acaba arrecadando mais dinheiro e pode fazer mais vídeos para vocês. Tá bom? Então, é isso. Eu sou o Júlio Lobo e nos vemos na próxima. Obrigado. 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 Obrigado.